Sim, eu escolhi, por certo eu vou ficar Mas eu não mereço esse destino, esse lugar, não Monstro! Acha que é assim que as coisas são? Pois bem! Vou ser mal, pense bem Eis aqui, o lugar que vai ser minha casa Eis então, que é isso que chamou Para e pensar que eu sonhei tantas vezes e quis acreditar Que a casa fica perto, perto do coração Mas aqui tudo é só solidão Meu lugar, eu perdi, meus amigos, minha aldeia Mas eu sei voltar, é um sonho e nada mais Eis aqui, o lugar onde tudo é pra sempre Sempre só, sempre mais pra dentro de mim E é assim que o futuro me espera Não vai chegar ao fim O fim de tanta mágoa O fim do escuro e não Vou voltar, vou voltar De onde eu vi O coração E um lar Só O fim do escuro e não O fim do escuro e não